Entendido, Warlord. Vamos cuidar disso. Um minuto. Aliados? Negativo. Instalação escura. Vamos pegar a arma e vazar do lugar. Verificar o equipamento. Sistema. LMA. Online. Regras de empenhamento? Armas liberadas. Tudo pronto. Dez segundos. Porta! Sinal vinha de saltadores. Saiu! Vai! 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 Fala aí, pessoal! Aqui é o Venextreme, trazendo mais um vídeo aqui no canal, galera. Dessa vez estamos jogando Call of Duty Infinity Warfare. Já começamos pulando de um avião ali em queda livre. Estamos indo explorar um outro planeta, galera. Vamos ver se a gente consegue fazer tudo certinho. E vamos tirar as nossas primeiras impressões aqui no Call of Duty. Ai, caraca! Ai, 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 ai! Beleza! A temperatura da superfície é 180 negativo. Temos que ir. 180 graus negativos, galera. Ripper, Skarsley em solo. Copiado. A exerção é uma queda vertical. 23 metros ao norte. Copiado. A caminho. Beleza. Como vocês estão vendo, o jogo está todo em português do Brasil, galera. Legendado e dublado. Vamos pular ali para baixo. E os gráficos que eu coloquei todos eles no máximo, galera. Para a gente explorar bem e ver qual é desse do Call of Duty Infinity Warfare. Vamos ver. Ih, vou matar. Já chego dando facado no abdômen. Já era. Facado no pescoço. Eu vou na dianteira. Vamos trocar de arma. Vamos continuar com a arma aqui. O que eu quero ver de qual é dessa arma aqui, galera. Beleza. Tudo muito verde por enquanto. Tudo muito gelo, né? Vamos tentar chegar na arma antes deles. Eu quero chegar numa base. Deixa eu passar aqui, correndo. Desculpa. Ponto de entrada 30 metros da frente. Sigam andando. Reaper, estamos chegando no ponto de entrada. Aviso. Encontramos significativa presença do SDF. Beleza. Eu quero atirar um pouquinho com essa arma aqui. Depois eu vou trocar de arma para a gente ir explorando as armas, galera. Se vocês curtirem, eu trago um multiplayer aqui. Vamos pegar um deles. Beleza. Morreram todos já? Ai, que saudade que eu tinha do magrelinho. Eu sei recarregar, mano. Beleza. Vamos entrar aqui. Eu quero ver de qual é aqui dentro. Aí sim. Agora deixou de ficar tão azul e tão verde. Hora de se molhar. Enviando perseguidores. Ah, eu consigo jogar uma perseguidor. Beleza. Vai, perseguidor. Marca o cara. Marcou. Ele marca o cara mesmo, mano. Só headshot para o cara largar de ser coiote. Isso aí vem da época do mano colono, mano. Tudo limpo na vida real, mano. Bora, 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 bora. Eu tenho mais três perseguidores, galera. Dois para mudar a mira. Vamos ver. É, mudou mesmo. Relaxa, relaxa. Ok, vamos ver aqui a portinha. Antigravitacional. Os caras vão ficar voando, galera. Eu mato tudo. Será que a gente voa aqui também? Voa, pouco. Tá, vamos trocar de arma, galera. Foi eliminado. Atenção ao redor. Beleza. Recarregar. Vamos ver. Galera, se vocês estiverem gostando desse Call of Duty Infinity Warfare, deixe aquele like que eu trago mais aqui no canal. É um tipo de jogo diferente do conceito que eu costumo trazer para a galera. Matei tudo. Sou muito bom. Sou muito bom de mira, mano. Eita, tem muitos aqui. Tem mais? Opa, peraí. Beleza. Por que eu tenho que ir na frente sempre? Não tá limpo ainda. Relaxa. Vou trocar de arma. Gostei muito disso aqui também, não. Cadê a arma dele? Aqui, cara. Essa aqui que eu quero. O cara cortando a porta. Tem ninguém? Beleza. Eu aperto. Eu aperto aí. Peraí. A arma tá atrás das portas. É com você, Hulk. A arma tá atrás da porta. Beleza. Eu sou hacker. Só apertar dois botões e a porta abre. Eita, caraca. Olha o tamanho do canhão. Protótipo S. F. Espar. Beleza. Aqui o ovo. Ô, caraca. O tamanho da minha arma. Estamos saindo. Confirmando ordem para executar a autodestruição. Você não terá muito tempo. Aconselho que vá para a extração agora. Aviso a mais de 50 unidades do STF. A caminho entre... Tem que abrir alguma coisa? Você precisa sair daí agora. Vamos sair. Comprado. Estamos indo. Nos vemos em 5. Olha o tempo. Vamos logo. Como que eu saio? A porta não abre, mano. Abriu, 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 abriu. Eita, caraca. Vou dar um tirinho nisso com essa arma aqui. Nossa, que arma boa. Viu que ela... Ela espalha o tiro, mano. Ó. Pouca munição. Caraca. Ah, tem a munição aqui, ó. Caraca, vou morrer. Vou morrer, galera. Ah, não. Morri, cara. Aquele bichão... Vocês viram que não dá para atirar nele com arma normal? Só dá para atirar com essa arma aqui que a gente tinha pego? Então vamos poupar a munição, galera. Ou, na real, eu mato os caras, entro ali e pego a munição. Exatamente. Eu vou matar os caras e vou pegar a munição. Ah, velho, abre isso que eu vou detonar todo mundo com a minha arma. Copiado, estamos indo. Nos vemos em cinco. Antigravitacional cheio, velho. Olha o tempo, vamos logo. Vai, 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 vai. Abre que eu vou detonar os caras já e já pego a munição. Antes do robôzão vir. Atira! Peraí, galera. Se eu for para ele, ele vai me matar. Vou tentar. Beleza, beleza. Calma. Ah, eu tirei um braço dele, galera. Droga, passou para o outro braço. Peraí. Peraí. Vamos focar nesse braço, está quase quebrando. Quebrou. Ah, não. Beleza, galera. Quebramos dois braços dele. Vai explodir, vai explodir. Explodiu. Beleza, beleza. Estamos com munição ainda. Estamos com munição ainda. Beleza. Caraca, 40 segundos para isso aqui explodir. Isso aqui vai explodir tudo, galera. Isso aqui vai explodir tudo. Caraca, olha quantos caras, mano. Todo mundo correndo, todo mundo correndo, metendo perto. Olha as máquinas, mano. Ah, tem que usar essa arma. Beleza, beleza. Eu uso, eu uso, eu uso. Estou apertando, calma, mano. Vai, vai, mata tudo, mano. São três. Caraca, moleque. Essa canhão é... Ai, caraca. Ferrou. Ele explodiu o avião, mano. Vou cair. Segura, segura. Ele não nem segura, ele não nem segura, 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 moleque. Veio o cara, me bateu, caí, morri, desmaiei. Caraca, mano. Que tenso. Acabou? Oxigênio esgotado. Estou ligado com o oxigênio esgotado. O Wolf. Estou bem também. Precisamos de ar. Indo aí. Ih, os caras chegaram. Ih, vai matar nós tudo. Ih, já era. Olha o chefão. Pô, ele é bonzinho, deu ar pra gente. Que robô é esse, mano? Obrigado, todo. Caraca, ele vai nos dar ar mesmo? Nós três. Explodiu. Claro, mano. Você é meus parceiros. Ai, caraca. Vai matar os caras, mano. Vai matar os caras. Nossa, ele atirou no próprio amigo. Ele não tem coração, mano. Esse cara é perigoso. É por isso que você não vai vencer. Claro que vou, mano. Tu não tem escrúpulos, pô. Este lugar. Não é mais seu. É de quem, então? Ih, tirou o oxigênio, galera. Oxigênio esgotado. Tirou o oxigênio da gente. Matem eles. Economiza em bala. Economiza bala. Meu Deus, desmagou a cabeça dos meus amigos. Ih, colocaram a bandeira deles aqui em Marte, sei lá. Caraca. O principal já começa morrendo. Não está claro. A câmera do capacete parou de funcionar. Já estamos há 18 horas sem contato. O SDF não fez nenhuma exigência. O Stelement Defense Front não faz exigências. Eles fincaram uma bandeira na nossa pedra. Executaram três homens e derrubaram um piloto. Nossa equipe foi enviada para recuperar armas confidenciais de uma instalação fechada. Aquela instalação é um local confidencial. Como o SDF é permitido lá? Com a aprovação dos acordos, todas as nações têm acesso para... Senhor, aquele objetivo precisava de um ataque completo, não de quatro pessoas. Tenente Reyes, imploro diplomacia nesse escritório. Adote outra tática. Ah, é mais diplomático. Quem mais sabe disso? Agora, a junta estratégica e você. Esse deve ser o principal, galera. Ação de agressão, Almirante. Devíamos estar lá fora patrulhando, não aqui jogando confete. As regras de empenhamento são contra ações definitivas sob essas circunstâncias. Então a gente fica parado de braços cruzados assistindo um desfile de naves? Tenente Reyes, não me entenda mal. Meus instintos, que estão bastante em sintonia com os seus, dizem que devemos atacar. E por que não vamos? Que tem superiores a nós. Eles são políticos, Reyes. Eles vão babar o ovo de qualquer um disposto a manter as chaminés ativas. Pra esses caras, a ideia de montar uma ofensiva é uma vontade desagradável de mijar. Até que haja guerra, os guerreiros não estarão no comando. Quando a guerra começar, já será tarde. Hesitação é um tiro na cabeça. Você martelou isso na nossa cabeça na escola de voo. Resolva um problema, enfrente-o. Ah, até o estruturo do cara. Você sempre aprendeu rápido, tenente. A Stratcon está ciente das queixas. No momento, eles não consideram uso de força em nível operacional. São as leis da guerra, filho. Obrigado pelo relatório, senhor. Reyes, E3N no terraço. Obrigado, suboficial. D3N? O que é E3N? E3N? Veja você mesmo. Acho que vai se impressionar. Dispensado. Nós estamos, então, o Coronel Reines, galera. É o principal aqui do jogo. E agora eu fiquei curioso de saber o que é esse E3N. Piloto e três soldados. O fronte já está lá. Eliminou a equipe inteira. Revirou o lugar. E nós estamos indo. Essa frota de bosta é sem noção. Devíamos estar no Jekylls em ação. O Almirades não discorda. O Alder sabe? Negativo. A Retribution não é mais uma nave de combate. É um carro alegórico. A frota inteira aqui em Genebra não cheira bem. Fazemos isso todo ano, Solto. Bem, não vamos perder a festa. Você primeiro, Tenente. Tenente. Beleza, galera. A gente está em Genebra. E eu quero ver o que é esse E3N, mano. Eu quero muito ver o que é esse E3N. Estou gostando dos gráficos e da história. É, nós somos esse Tenente aqui mesmo, mano. Tem aqui assaltos. Deve ser nossa amiga. Vamos ultrapassar a gente ver ela de frente. Lista desagradável de fazer. É a lista dos meus. Eu quero ver tua fuça. Tem uma pintinha na boca. Tudo pronto? Vamos perder a festa. Não vamos perder nada. Eu sou o cara. Estou te apreciando primeiro. Roupa do exército. Beleza. Vambora. Bem-vindo à Semana da Frota. Caraca. Olha quantos aviões, mano. Meu Deus. Olha as bandeiras todos unidas. Canadá, Estados Unidos, Japão, França. Olha ela lá. Retribution. Lar, doce, lar. Retribution. Você só está aqui um dia, Sorte. Prefiro a vastidão do espaço. Você e eu também. Reynes mencionou um tal de E3N. Já ouviu falar? E3N. Ele vai para a cerimônia com a gente. Eu passo primeiro. Eu passo primeiro. Sai da frente. Anda logo. Por aqui, tenente. Eu também sou tenente, velho. Eu sou tenente também. Temos um avião para pegar. E3N. Deve ser o avião. Olha o tamanho disso, velho. Caraca. O Eclipse. Destrói Eclipse. Caraca. Eu estou admirado com a cara de naves. O povo está caindo nessa. Relações públicas, Reynes. É propaganda, Sorte. Perdemos quatro homens e estão dando uma festa. Estamos de mãos atadas. Tira o dia para descansar, Reynes. É uma ordem. Você não pode me dar ordem. Somos da mesma patente. Me pegou, tenente. São os dois tenentes que ela quer mandar outro cara descansar. Vou entrar no meu barco. No meu avião. Tenente, Reynes. O robô que matou os caras. Que droga é essa? Acho que encontramos o E3N. Esse é o E3N. Exato, senhor. Suboficial de primeira classe E3N. Humanoide avançado. Terceira revisão. Tem palavras demais. Tem mesmo. Sou Ita, senhora. Quais as suas ordens? Designada retribuição, responda ao capitão Alder. Alder. É programado para combate? Amplamente, senhora. Nascido para matar. Você tem cara de que é bom de briga pra caramba. Assim você me deixa sem jeito, senhor. Tom licença, Ita. Esse bode velho ainda consegue subir. Bem-vindo, Almirante. Bom, já que fomos apresentados, podemos partir. Entendido, Almirante. Não feche a porta, não? Entendido. Não escutarão vocês até a Vengeance. Copiado. Reynes 6 para Vengeance. Top cast de aborto. Deixamos. Lá com a porta aberta. Copiado, Six. Vengeance aguarde a sua chegada. Você manteve o projeto item bem escondido, Almirante. O Capitão Alder sabia. Primeiro modelo pronto para combate. Excepcional. Vamos revelar na cerimônia hoje. Sabe que tenho medo de palco, né, senhor? Tem sentimentos, Ita? Sim, Tenente. Tenho. Consumo cérebro de um fazendeiro. Puta merda. É sério? Não, não, senhora. É piadista ainda. Eles vão ter hora extra hoje, hein, Almirante? Muito tráfego aliado. Sempre vigilante, Tenente. Conheço os sistemas de presentação agora, Ita. O escudo de ferro da terra. Alto poder de fogo. Vengeance, aqui é Raven Six. Estamos chegando. Copiado, Six. Vengeance aguarde a sua chegada. Almirante, senhor. Ih, vão... Estão atirando a gente. Estão atirando a gente. Parece que estão rastreando a nossa prova. Nossa, atiraram em nós mesmo, mano. Quem está fazendo isso? Eu estou atingido. Deixa comigo. Ferrou. Estou maluco, tipo, tem um monte de avião aí. Tem um monte de estrutura na nossa frota? Estações, tiros disparados contra a torre de controle e entes. Tiros disparados. Isto não é o exercício. Mobilizar todas as unidades disponíveis imediatamente. Preparar pro impacto. Segure-se. Meu Deus, atiraram na gente no dia da festa, mano. Galera, esse nosso vídeo vai ficar por aqui. Se quiserem mais, deixem aquele like. Deixem muitos likes aí, que eu agradeço. Muito obrigado a todos vocês que assistiram, galera. Aquele super abraço. Se sintam abraçados pelo tio Verón. Fiquem bem. Se quiserem mais, like aí. Eu estou bem.